Sejam bem-vindos a mais um conteúdo, mais uma aula do nosso curso. Especial, a gente vai falar hoje sobre pullback. A gente vai falar sobre o famoso pullback. Para quem não sabe o que é um pullback, eu vou dar uma introduçãozinha aí sobre esse assunto que a gente vai usar muito nas operações. Mas a gente usa muito, ajuda muito a gente ter ganhos, ter vários wins com esse famoso pullback. O que seria um pullback, gente? O conceito de pullback, ele se remete ao movimento de correção do preço. Ele contraria o preço, ele vai contra a tendência. Então, esse movimento contra a tendência se remete ao pullback. E aí, a gente vai esperar tocar na nossa marcação para a gente dar a entrada. Então, eu vou colocar aqui para vocês, pullback. O pullback se remete... Eu vou colocar mais simples, tá, gente? É um movimento que contraria... É um movimento que contraria a tendência, tá? A tendência do mercado. E como que é esse movimento, Saulo? Como que funciona esse movimento? Esse movimento, gente... Anotem aí, tá? Isso aqui é importante vocês saberem, tá? Para depois a gente colocar em prática esse conceito, beleza? Pullback é um movimento que contraria a tendência do mercado. E como que funciona esse movimento, tá? Estaríamos aqui em uma tendência de alta, certo? Tendência de alta aí, tá? Nossa. Estaríamos aqui em uma tendência de alta, certo? Olha aqui. E a nossa taxa é aqui, ó. A nossa linha, tá? O nosso suporte. E aí, respeitou, rompeu, certo? Nosso suporte. Olha aqui. Movimento de alta, tá? Depois do rompimento da nossa região aqui, da nossa linha de resistência. Ele volta aqui, ó. Vou colocar aqui. O vermelho. Ele volta aqui. Esse movimento aqui é um movimento de pullback, tá? É o que contraria a tendência do mercado aqui, ó. Essa tendência, tá? Tendência de alta. E aí, preço vindo ao contrário, se remete ao pullback. E é onde a gente pegaria a entrada do pullback. Aqui, ó. Quando bater a nossa... Que seria a resistência, né? Depois do rompimento, virou suporte. Então, bateu aqui no suporte. Continuação da tendência aí, tá? Sempre a favor da tendência. Sempre a favor da tendência. Tá bom? E quando a tendência está de baixa, só. Vamos lá. Tendência de baixa. Vou fazer aqui. Mercado. Caindo, né? E aí, olha aqui. Vamos supor que isso aqui é a nossa linha. Vamos supor que isso aqui é a nossa linha de suporte. Tá bom? Linha de suporte. E aí, o mercado veio e rompeu. Mercado rompeu. Ele vai buscar a linha de resistência, onde era suporte, né? Antes do rompimento. Rompeu. Vem buscar. Continua a tendência. Esse cenário aqui é o verdadeiro pubec. Tá? Esse aqui é o pubec raiz. E aí, tem vários tipos de pubec, né? Vários pubec de linhas de tendência. Pubec de fibonacci, né? Que seria retrações, né? Então, para a gente entender o básico sobre o pubec, seria esse movimento aí, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai estar explicando para vocês aí, esse movimento no gráfico, tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido aí, essa introdutória sobre o pubec. E até a próxima aula. E aí, vamos lá.